Vamos receber com aplausos a quadrilha junina, Menezes! Gira o mundo, roda tudo, de segundo em segundo estou sempre a contopiar. Tudo muda a cada minuto, mas tem coisa que só a criança deixa revelar. Eita, que sou atrasado, pra história que eu vim contar. O tempo é tudo, tudo é tempo. Num piscar de olhos, isso tudo desaparece. Uma família feliz, uma mãe amorosa, seus vestidos, sapatinhos, tudo, tudo, tudo. Mal amanhece o galo canta, e o galonha gritaria, Limpa aqui, espalha ali, e a coitada obedecia. Mas como a vocês diziam, tempo é tudo, tudo é tempo. Repara só no que acontecia. Uma noite de São João, uma história irei contar, De uma família se amar, mas o destino mudaria. Sua mãe, que tanto amava, partiu sem avisar. E por muitas relações, ela ainda passará. O que a sua mãe, que tanto amava, partiu sem avisar. Agradecerá o mundo, vem os seus erros, Em que o amor prevalecerá Sua vontade de me enganchar Caminhavam em silêncio Reservando ao brilhador Quando foi surpreendida Com sua mão se mostrando em uma graça Mas o Deus não perdoa E seu pai quer me deixar Fazer a força querida E seu tempo irá chegar Força, leva a bebida Pra sua hora irá chegar A grande barriga Tudo tem os seus tempos Em que o amor prevalecerá Força, leva a bebida E a sua hora irá chegar A grande barriga A grande barriga Tudo tem os seus tempos Em que o amor A grande barriga 1 Aplausos 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 Tragam um convite Desenvolve meninas Agora podemos ir no álbum Venho convidar todas as meninas desta casa Para uma grande festa na St. John E vai acontecer na nossa cidade Uma festa Não, é uma celeste Uma grande festa Vai ter milho, vai ter fogueira Brincadeiras e adivinhações E é claro, o mais importante Uma quadrilha junina Para animar o coração Eu ouvi quadrilha junina Não, menina Ele falou as feridas E quem vai nos falar aqui O nome da quadrilha O filho do prefeito Quase esquecia Marquinhos vai escolher Matama nesse dia Deve ser a melhor que dançar E a que mais vou copiar Meninas, vamos, vamos, vamos falar Porque esse ano Uma de vocês Será a noiva dessa quadrilha Eu poderia ir com vocês Por favor, por favor Eu queria que eu tenha com vocês Você, com esses palapos Nem pense nisso Isso seria uma vergonha A vergonha da minha Ai, seria tão bom Se pudesse ir a essa festa Ei, Maralinha Eu ouvi tudo Eu faço suas partes Ai, você vai poder ir Muito obrigada, amiga Mas não posso Eu não tenho roupa pra ir Mas eles podem te ajudar Eu vou chamar todo mundo Pra ajudar, Maralinha Sim Que boa noite Hoje é um dia de sol Alegria de cor É que o tiro vem Vem, Maralinha Rocha Se faz a perna Se faz a perna Hoje é um dia de sol Alegria de cor É que o dom É que o don do Vem, Maralinha É que o jantar É que o jantar Ouvi tudo E eu tiro Vai, Maralinha Maralinha Ouvi tudo Vai, maralinha Ouvi tudo E você vai dizer Um dia de sol Hoje é o dia de sol, a alegria de chocô, eu peguei em verão Nossa, é o dia de sol, a alegria de chocô, eu peguei em verão Nossa, peguei, peguei, peguei Somos a galinha, vocês vão morrer, eu peguei, tirei para�ar Fica, vou levar a festa desse jeito, eu vou te ajudar Vem, venha para a linha, sai, sai Vem, venha para a linha, sai Vem, venha para a linha, sai Siga, minha galinha Oi? Mas o mensageiro falou Que o convite era para todos nós Mas que afronta Isso é Você é uma tonta Se eu já fiz tudo Pensei que agora Você já vai Minha querida Tudo tem seu tempo Além disso Eu se trago rápido Oh, aqui também E aqui Eu sou uma graça muito Boazinha Jamais estaria você Saindo vestida de bruxa E já está a hora de irmos Vamos, meninas O tempo de uma galinha Não chegou Será que o dia O tempo dela iria chegar E o que acaba aí Deve existir algo No lugar Não desista Onde não haja Tanta dor Enquanto as crianças Que a gente Não possa brincar Na galinha Sem se lembrar Do que passou Eu sonho Eu sonho encontrar Alguém Eu sonho encontrar Alguém Eu sonho encontrar Alguém Eu sonho encontrar Alguém 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 É Fala Sua Alguém 如果你 Alguém Alguém Seja Ela é uma criança e não tem idade para essas coisas, não. Está decidido. Você vai para a festa, vai dançar na quadrilha e será a menina mais linda dessa noite. Eu vou? Mas eu não tenho vestido. E minha palhaça é tão longe. Não dá pra chegar. Pode deixar. Nós ficaremos de tudo. E agora sim, chegou ao pico de Magalhães e brincar o São João. O São João presenteia a Magalhães com lindos sapatinhos. Santo Antônio com lindos vestidos às mães. Dancendo com a carruagem para chegar ao pico da festa. Corre Magalhães e brincar! Nossa, você é linda! Obrigada, Mães Santinhos. Dançarei o São João e Pelininho. Epa! O São João e Pelinão. Criança, tem que dormir cedo. Você deve voltar antes do encanto acabar. Tá certo, tá certo! Se amou, se amou, Deus! Enquanto isso, na cidade, a festa não se acontecia. Eu como prefeito, no pulo aberto, os festejos dessa cidade. Pai, será que esse ano vai encontrar uma boa menina pra dançar quadrilha? Com certeza, meu filho. Comprei-me a promessa e sua história das simpatias, Pra que lhe der sua linda festa de São João e Pelininho. Quem é aquela menina? Carlinhos não perde tempo. Quem canta com mar e a lenha? Os dois começam a dançar, sem doutar que a hora estava passando. Mas as montas da cidade também querem dançar com marquinhos, Pra oportunidades de sermão e batata quadrilha. Mas acredite, tudo tem seu tempo. E isso, menina? Comprei-me, pororo. Vá, pororo! Mas antes chegaram o momento mais esperado da festa, O concurso que escolheria a menina para ser a noiva da família. As meninas que irão visitar o concurso e seus lugares. Marquinhos vai só. A que mais dança. A que mais... Vou... Copiar! A que mais... A que mais... A que mais... Vou... A que mais... Vou... A que mais... Vou... Vou... Vem... 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 Agora... Vem... 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 Ai, meus santinhos! Estou atrasada! Aonde você vai? Ei, qual o seu nome? Espere! Você deixou cair! Meu filho, ela foi embora. Vamos escolher a tua menina, vamos? Não, pai! É com essa menina que eu quero dançar. Vou procurar agora esse sapatinho. Em todas as casas, cadê a encontrar? Vamos, meninas! Vamos jogar todas aquelas cedinhas do burrado. Porque eu não quero correr nenhum bicho. Ei, qual o seu nome? A terra é uma ação. Minha peste pra mim, por favor, a terra é uma ação. A terra é um barco, a terra é um barco, a terra é um barco. Seu dinheiro, a gente pode me dar uma ação. Seu dinheiro, a gente pode me dar uma ação. É doce de mim, é doce de ela, pode me dar uma ação. É uma barba, a lei abriando o meu coração. Não tem mais sorte, é um caráter de mim. Não tem mais sorte, não tem mais sorte, é um caráter de mim. Sem você, sem você, não você, não você. Eu já estou cansado de procurar essa menina. Senhora, não tem mais uma menina nessa casa. Então se rir de novo, eu arranquei todas as joias no pé. A turma é um barco. Não tem mais, mas... Silêncio! Vocês escutaram? Tem mais alguém nessa casa? Não! Eu já estou cansado de morrar! Me dá a nossa mamãe. Um, três, 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 seis, três, cinco, quatro, três, três, Eu jamais perdi o vínculo que existe o que foi. E a vida até cair no pé. Eu sabia! Doce de você a tua mãe! Você é doce de patinho! Maradinha! Não pode ser Vamos, estamos atrasados para a festa Espere, posso levar meus amigos comigo? Preciso dividir essa alegria com eles A nossa vida é tão difícil Trabalhamos o tempo todo, todo o tempo Como é? Crianças trabalham o tempo todo, todo o tempo Liga aí todas as minhas chicas, sacoar Você não pode fazer isso, eles são meus filhos Vou levar uma galinha em todas as minhas chicas, comigo, para a festa na cidade Há um bom tempo, só se acertar Eita, o tempo de se arrepender chegou É quando se está sozinho que um abraço tem valor E assim demonstrar o verdadeiro amor Desculpa por muitas vezes te fazer chorar E não testar em ti nas horas difíceis Mas se você me der uma oportunidade Daqui pra frente, eu serei a mãe que você sempre quis Claro que te perdoo Enquanto houver perdão no coração Há de azer o maior São João Hoje é um dia de alegria Vamos comemorar mais esse dia E o perfeito não perde tempo Agora ele está na posição É um dia de alegria E um dia de alegria A luz das colegas de Deus A leves vão, fica a dançar Eu a rezar de oração Eu a rezar de oração E tenho no coração Meu coração está no céu E na iluminação Eu a rezar de oração E o que está É o dever Só pra traçar A rezar de oração E a rezar de oração E a rezar de oração Antes de passar o horário Precisa me chamar de paz aí Magalhães Magalhães Você aceita ser a noiva da quadrilha E dançar com o Marquinhos O seu dia inteiro É tudo que eu mais quero Marquinhos Você aceita dançar com Magalhães Aceito E prometo a você Magalhães Que nunca mais precisará trabalhar Agora é tempo que você seja Então já está A noite dessa quadrilha A gente vai jogar A gente vai jogar São tempo de uma dança Chega Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar A gente vai jogar Chega o palco Chega o palco Chega Eu vou jogar A gente vai jogar O nosso olhar é o melhor raio desse lugar Nossa exposição é pro Rio de Janeiro Nossa tradição é o verdadeiro frio Vai de poder É o sacado que está, bate com o pé Bate com o amor É o sacado que está, bate com o amor A nossa valia é só e vida O nosso inteiro é só felicidade O nosso inteiro é só felicidade O nosso inteiro é só felicidade A nossa valia é só felicidade Vem pra cá você também É o sacado que está, bate com o pé Aleluia, aleluia, só felicidade A nossa valia é 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 só felicidade